Música Eu acho que a minha transição do colégio para a universidade agora se baseia muito na mudança de perspectiva porque por mais que o Dom Bosco já ficasse puxando muito nesse sentido de até algumas matérias eu ter na própria universidade eu acredito que é uma mudança, uma nova vivência A transição é um momento um pouco complicado porque é uma coisa totalmente nova eu nunca fiz a faculdade, saí da escola, que era tudo muito fácil, tinha uma equipe pedagógica aqui muito boa Música Muito obrigada por vocês terem dito aqui tomar café com muita gente Música Eu acho que as principais habilidades e lições que eu aprendi aqui se baseiam no fato de que eu aprendi a me organizar nos estudos eu aprendi uma nova forma de focar, formas melhores de tirar dúvidas, formas melhores de eu entender digamos que eu aprendi a estudar aqui basicamente Uma dica que eu dou é prestem muita atenção nas aulas, anotem tudo que os professores falam que ajuda muito e simulados do SAS também vão ajudar bastante Assim, eu vejo que muita gente lá tá vendo coisas que pra eles é um absurdo que é, ai, o que é isso? Nunca vi na vida E pra mim é tipo algo que o Dom Bolsonaro ensinava que a gente reclamava que isso era pesado mas depois a gente vê totalmente a diferença que faz isso Obrigado por ter colgado o tanto Receber o depoimento dos alunos, saber como eles estão passando saber o quanto a escola foi importante pra que eles conseguissem todo esse êxito, todo esse sucesso é muito gratificante Eu acho que o carinho também dos professores, da coordenação é uma coisa que a gente leva bastante assim, uma coisa que fica bem marcada na gente Estudaram no Dom Bosco desde o início, nunca saíram da escola e a gente teve, assim, um ótimo retorno porque todos os três conseguiram passar nas faculdades públicas que eles queriam, graças a Deus, deu tudo certo Mas, sério, aproveita porque o terceiro é muito legal, o Dom Bosco é muito legal e passa rápido Eu quero agradecer muito todas as famílias presentes, todos os alunos que compartilharam das suas conquistas, das suas vitórias trazendo pra nós a certeza que o nosso propósito, a nossa missão de educar com excelência para um mundo melhor está sendo construído de uma maneira muito sólida, muito duradoura e estamos colhendo os frutos Obrigada famílias, obrigada alunos Vocês sabem que sempre podem contar conosco, podem contar para o Dom Bosco Dom Bosco é pra vida toda Orgulho de pertencer Amém